E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer aqui no canal um quadro que vocês gostam muito, que é o quadro do Uber. Isso mesmo, rapaziada, o quadro do Uber. Geralmente, eu faço um quadro aqui no canal, onde eu ligo o aplicativo de Uber que eu tenho configurado no meu celular, que está cadastrado um Nissan Versa. Só que no momento em que eu chego pra fazer a corrida daquele cliente, o meu carro não é um Versa. Geralmente é um carro esportivo, como uma Porsche Panamera, um Audi R8, Corvette, já foram vários carros. Só que hoje eu vou fazer diferente, rapaziada. Como minha Porsche não tá aqui em casa, ela tá fazendo um negócio que vai ser uma surpresa aqui no canal bem legal. Hoje eu vou fazer ao contrário. Ao invés de ser um Nissan Versa, um carro novo, um carro confortável pra você ser transportado, o Uber vai chegar nada mais, nada menos do que de Chevette, mano. Isso mesmo, de Chevette. Olha o meu Chevette aqui, ó. Tá caindo aos pedaços, mas ele tá bom ainda, né? Tem até uma plaquinha aqui, ó, que não fica por muito tempo ali. Ela sempre cai, eu vou ter que colá-la ali. Mas olha isso, mano. Olha isso. Esse aqui é o Uber. Rapaziada, se você pedisse um Uber e chegasse um Chevette desse, qual seria a sua reação? Você acharia ruim? Você ficaria de boa? Comenta aí pra mim, rapaziada. O que vocês acham? O que você faria no lugar dos passageiros que pedem um Uber e, na hora da corrida, chega um Chevetteira desse aqui? Mano, eu acho que vão ficar bravos. Eu acho que os passageiros não vão gostar. Eu tô sendo sincero. Eu acho que os passageiros não vão gostar. Eu acho que eles vão reclamar do carro. Afinal, o carro tá... Mano, olha a lataria. Olha a situação da lataria, rapaziada. Olha que coisa feia. Ih, vamos ligar ele pra vocês ouvirem o ronco, né? Para que vocês ouvirem o barulho, aí vocês vão ver que o bagulho é doido mesmo. Se fosse vocês, eu acho que vocês reclamariam também. A minha plaquinha não para. Não para nem a pau. Vou ter que desistir dela. Bom, vamos na partida aqui, ó. Vocês ouvirem o ronco do motorzão. Nossa Senhora, hein, mano? Esse é o Chevette, rapaziada. É, moleque. Fala, hein, mano? O bichão é pica, mano. Tá limpo agora, né? Por incrível que pareça, eu ia falar, nossa, o carro tá todo sujo, mas ele não tá sujo, porque eu mandei lavar. E assim, vamos sair daqui de casa, vamos ligar o aplicativo, vamos ver se vai aparecer alguma corrida. E eu quero pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aqui, para me trazer mais vídeos de Uber aqui no canal. E quem é novo, não esquece, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, manda o canal aí para os seus amigos, tem muito vídeo legal por aqui. E assim, vamos que vamos, rapaziada. Chevetteira tá aqui no jeito. Vamos sair daqui de casa e partiu para mais um dia fazendo Uber. Dessa vez, vai ser de chevetteira. Qual será que vai ser a reação aí dos passageiros? É só assistindo o vídeo mesmo e só indo para a rua, para mim e para vocês saberem. Então, bora lá comigo. Rapaziada, ó, ó, ó a corridinha cantando. Mano, e é uma mina. Chevetteira. Mano, o que será que ela vai achar, mano? Mano, será que vai dar rolo isso aí? Não tá pertinho, hein? Acelerar a chevetteira, rapaziada. É Uber de chevetão hoje, hein, mano? Qual será que vai ser a reação dessa passageira, mano? Ó, vocês têm que deixar o like nesse vídeo, o carro até morreu. Meu Deus do céu, velho. Vai fundir, mano? Para que não, hein? Chevetteira, monstro. Que vamos, rapaziada. Ai, 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 hein? Uber de chevette. Esse é novo, hein? Eu acho que vai ficar bravo, hein, mano? Pô, eu ia ficar pistola, mano. Cara, eu vim de chevette pro Uber, mano. Tá lá querendo, ó, chegar a tempo no seu destino. E o Uber aparece com chevette, mano. Pra ferrar, né, rapaziada? Ó, e o rumo do chevette aqui, hein? Tá maluco, filho? Tá doido, hein, mano? Olha lá. Olha, olha, olha. Vamos virar aqui. Certo que funciona, eu acho. Vai dar uma leve piscadinha, meio, ó. Meio a boca assim, mas funciona. E não volta sozinha, não. Tem que puxar. Tá comente de ar, mano. Esse aqui tá acabando de gasolina, desse aqui, velho. Rapaz do céu. Esse bagulho tá chave, hein? Nossa, tá chave, mano. Aí, ó. Tá pega, tia. Tá pega, moleque. De outro mundo, hein, mano? Ué, cadê? Tá na frente, né? Olha, é uma mina. Me dá alma ainda, hein? Não vai entender nada. Oi, você pediu um Uber? Eu pedi, mas não é esse carro. É que aconteceu um problema técnico e eu tive que vir com esse carro aqui. Ah, entendi. No aplicativo tá o Versa aí, né? É, o Versa abriu. Aí eu tive que vir com esse, moço, porque trabalhar hoje em dia tá difícil, né? O carro quebrou, eu tenho que improvisar. Se tiver algum problema pra você, eu cancelo aqui. Não, tudo bem. É. Quer ajuda você a abrir aí? Conseguiu? Aham. Opa, aí sim, hein? Você tá indo ali pra Avenida Maringá? Isso mesmo. Ah. Ok, tudo certo. Tudo certo. O carro, né? Estragou. O carro principal estragou, eu tive que vir com esse. Esse carro velho nunca deixa na mão, né? É verdade. Isso funciona. Ok. Muito bem que você tem essa porta aberta aqui, meu. Tu não tem cara de Uber, não? Hã? Tu não tem cara de Uber, não? Por quê? Não sei, não parece. Não, eu sou Uber, eu trabalho o dia inteiro, moço. Pega das 6h às 6h. Nossa. Aí como meu carro quebrou, eu falei, não, não posso ficar parado, né? Aham. Aí, quem conhece? Aham. Fazer a correria, né? É. Fazer a correria. Tem uma festa final de semana, você não quer ir, não? Uma festa final de semana? Aham. Poxa, eu gostaria, viu? Ótimo convite, hein? É uma festa do que é? Ah, como que eu posso dizer? Tipo, uma social, sabe? Hã? Bem legal. Hã? Eu gosto de festa, viu? É uma festa interessante. Eu quase não saio, sabe? Entendi. Bem tranquilo, assim. Ai, meu Deus do céu. Pega meu número depois, vamos marcar certinho. Ué, ela pode marcar, ué? Com certeza. É que dia? Já festa? Esse é sábado. Sábado? Ah, sábado é legal, hein? Eu vou. Tem um padrão pra domingo. Até domingo? É. Sábado e domingo, né? Faz o seguinte, então. Vou pegar aqui, ó, seu número. Vou passar por aqui. Deixa eu voltar aqui na brincadeira. Ai, meu Deus, peraí. Anota aqui seu número, hein? Se precisar de viagem particular extra também eu faço às vezes, viu? Talvez eu venha de xerete. Se não tiver problema mesmo. Capaz. Mas se você não tiver problema. Mas é, se você... Vou salvar aqui. Olha ali, ó. E... Vou te falar, mas... Você... Você é solteira? Você não namora não, né? Não. Porque às vezes eu chego na festa dessa aí e você me convidou. Porque lá tem uns caras lá... Os boys aí, os caras feios e complicados, né? Pior que é. Você é solteira? Sim. 100%. 100%. Ai, legal, hein? Bom, vou te mandar uma mensagem ali, vai ver, né? Demorou, então. Suas amigas vai também? Vai, também. Posso chamar um amigo meu pra ir junto? Pode sim, claro. Posso? Pode. Tem uns amigos meus que vão gostar disso. Vim me perguntando, ah, onde que tem festa? Não sei o que. Não, e não sabe, sabe? Eu tô bem em casa, assim. Vem trabalhos, assim. Então... Vai falando, então, né? A viagem aqui tá tudo certo. Tudo ok. Tudo ok. Tá aprovado. Tá aprovado. É. Eu achei que você não ia nem aceitar de ir na viagem comigo nesse carro. Capaz. Falei, eu acho que ela não vai querer ir não, hein? Porque... Esse carro aqui, né? Aham. Imagina. E agora ele ainda tá mais limpo e tal, mãe. Aham. Antes ele tava todo sujo. Chegando já, né? Você me chama lá, mas que eu te passo mais informações e endereços. Ah, vou te chamar mesmo. Vou te chamar aí, hein? Quero ver essa festa, hein? Beleza. Onde que é? Tá vendo esse mercado aqui? Isso. Tá. Vai ganhar. Vou te chamar aqui. Vou deixar aqui, né? Não tem problema. Não tem problema? Agora eu vou entrar aqui, ó. Tá fazendo uma viagem top, né? Tá deixando a porta do mercado aqui, ó. Pode ser aqui? Sim. Pode ser aqui, pode. Bom, beleza então, ó. Tá no cartão, né? Isso. Quer que eu abra? Eu vou abrir pra você que essa porta aí é difícil. Tá bom. Aí deixa uma nota boa lá pra mim. Com certeza. Deixa a estrela, hein? Aí, ó. Aí, ó. Valeu, hein? Meio, rapaziada. Perzão de chevete. Eita, perda. Meu Deus. Morreu aqui. Ó, ligou. Ó. Ai. Ai, 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 ai. Meio baseado. Mano, chevete é muito... Muito da discórdia, mano. Faz muito barulho, rapaziada. Teve uma hora ali que eu não tava nem ouvindo a menina falar, mano. É, que foi da hora, hein, mano. Menina, gente boa, mano. Não achou ruim, não, mano. Pessoa que geralmente quer humilhar o carro, mano. Só porque é velho. Tá bom que ele não é novo, né, mãe? Fazer o quê? Pô, com que vamos, né? Vou esperar aparecer uma corrida nova. E a gente continua. O que vocês acham? Deixa o like aí, mano. Deixa o like. Deixa o like. Que é muito importante, rapaziada. A rapaziada Uber feito com sucesso, né? Eu não sei se pagou a gasolina que eu gastei usando pra fazer isso aqui com chevete. Mas recebi até um convite pra uma festa. Olha que legal, mano. Recebi um convite pra me sair. Bem dizer, hein? Será que agora eu desencalho? Eu sei que assim... A passageira foi bem legal. E o teste social de hoje tá feito com sucesso. Fizemos Uber aqui com o chevetão. E quem sabe aí da próxima eu não faço de uninho, né? Com o Uno ou com a caminhonete, né? Isso aí a gente vai ver aos longos dos dias, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Ui!